Olha, hoje nós vamos falar de saúde, menopausa, tá certo? Esse é um evento biológico natural que marca o fim daquele ciclo menstrual e também da capacidade reprodutiva da mulher. E é claro que esse período, ele vem acompanhado de vários sintomas, não é? Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o médico ginecologista José Ricardo Lopes Filho, do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, tá tudo bem com o senhor? Tudo bem, gostaria de agradecer... Muito obrigado, agradecer o convite pra gente falar de um tema tão importante pra saúde da mulher. Tá certo. O que é menopausa? Menopausa, por definição, é o fim da vida reprodutiva de uma paciente, de uma mulher. E esse fim, ele é marcado pela última menstruação da paciente. E nessa menopausa, quais são os sintomas? Porque ela não tem uma época específica pra ela aparecer, às vezes aparece antes, depois de uma certa idade. É exatamente isso. A menopausa no Brasil ocorre em média de 48 a 50 anos, nas mulheres dessas idades. Só que isso é a média, então quer dizer que mulheres ali a partir de 45, 46 ou com 51, 52 anos, também podem estar entrando na menopausa. E a menopausa, apesar de ser um evento fisiológico, um evento que acontece pra toda e qualquer mulher quando atinge essa idade, ele pode vir acompanhado de alguns sintomas. Os sintomas, na maioria das vezes, não são tão bons, mas a gente consegue fazer o tratamento de todos esses sintomas pra que a paciente possa ter tranquilidade e não tenha maiores danos em relação a esse período. E quais são esses sintomas? O sintoma mais prevalente, o que mais acontece, é aquele famoso fogacho, os calorões. E o calorão da menopausa, ele não está relacionado com a temperatura ambiente. Pode estar frio, pode estar calor, e a mulher, quem já sentiu fogacho sabe como é que funciona. Começa aqui na região do colo, sobe pro rosto, vai pra nuca, às vezes tem um calorão em região de palma e planta dos pés. Esse é o mais prevalente. E tem outros que, porventura, acontecem também e não são raros. Tem uma coisa que a gente chama de síndrome gênito-urinária, que é um ressecamento da vagina, que é natural nessa fase, ardência pra urinar e pode ocorrer, inclusive, a perda urinária aos esforços, a incontinência urinária após os esforços. A paciente vai dar uma risada, vai pegar um peso e vai perder urina de forma insensível, sem querer. Outro sintoma muito importante que acontece nessa fase também é o que a gente chama de sintomas neuropsíquicos. Essa paciente pode se tornar um pouco mais irritada, pode ter alguns sintomas depressivos, pode ter uma alteração do padrão do sono dessa paciente. E qual é o tratamento pra tentar diminuir esses sintomas, doutor? Olha, quando a gente fala de tratamento para os sintomas da menopausa, o que vem na cabeça da gente é a terapia de reposição hormonal. Ela é uma terapia excelente, dados a elegibilidade de cada paciente. A terapia de reposição hormonal não pode ser a mesma para todo e qualquer paciente. Cada caso é um caso e a gente deve identificar. Pra essa paciente é bom a terapia de reposição hormonal, pra essa não é tão bom. Pra aquelas pacientes que a gente não pode fazer a reposição hormonal, existem terapias adjuvantes, terapias complementares, como, por exemplo, o uso de alguns anticoncepcionais, o uso de hormônio somente tópico, somente via vaginal, pra poder minimizar os sintomas dessas pacientes. As pessoas, as mulheres, ainda têm muito receio dessa reposição hormonal? Olha, ainda existe. Tanto é que quando a gente vai decidir pela reposição hormonal ou não pra cada paciente, essa decisão não é de nós somente dos médicos. É uma decisão conjunta e compartilhada. A paciente tem que falar, doutor, eu me sinto segura pra fazer a reposição hormonal, e aí a gente decide por fazer. Porque tem mulher que chega no consultório e fala assim, doutor, eu tô irritada, eu não menstruo mais, eu tô com ressecamento vaginal, eu tô com fogacho, mas eu não quero usar hormônio de jeito nenhum. A gente explica pra paciente quais são os riscos e benefícios, se ela mantém essa opinião, a gente respeita e procura outros tratamentos alternativos. Tá, agora, por exemplo, o uso da reposição hormonal, ela pode acarretar em algum problema de saúde? Pode. A reposição hormonal, a gente sabe que ela está relacionada com alguns eventos tromboembólicos, as famosas tromboses. Não quer dizer que causa, mas que aumenta um pouco a chance. E tá relacionado também com alguns cânceres ginecológicos, como, por exemplo, o câncer de endométrio. Então, quem usa a terapia de reposição hormonal pode ter um pouco, uma chance um pouco aumentada pra ter essas doenças. Só que, Joderva, a gente tem que pesar os riscos e os benefícios pra cada paciente. Porque o risco aumenta muito pouco. E eu não posso ter uma paciente que fica dos 50 anos até os 70, dormindo mal, irritada ou com esses fogachos e não lançar a mão de uma terapia de reposição hormonal pra ela. Tem alguma ligação, por exemplo, dessa questão da menopausa com o Alzheimer? Olha, essa relação direta, não. A relação é que tanto o Alzheimer quanto a menopausa ocorrem ou começam próximo da mesma idade. Mas uma coisa não causa a outra. Porque por conta da faixa etária da paciente, ela vai ter Alzheimer, possivelmente, e menopausa. Mas uma não traz a outra. Não é menopausa causa Alzheimer ou menopausa aumenta a chance de ter Alzheimer. É porque Alzheimer se manifesta numa idade de vida um pouco mais avançada. Doutor, e o que a mulher pode fazer, no sentido, vamos falar de alimentação, exercício físico, pra tentar amenizar essa situação que chega com um tanto problema como o senhor está dizendo. Exato. O ideal é que as pacientes comecem a se preocupar com a fase da menopausa e depois com a senilidade, que é com a velhice mesmo. A gente tem que perder a vergonha e o medo de falar de que nós vamos envelhecer e a gente tem que programar um envelhecimento saudável. Então, o ideal é que mesmo antes de entrar na menopausa, a paciente possa adquirir hábitos saudáveis, que são aqueles que nós já conhecemos. Alimentação saudável, uma boa hidratação, principalmente aqui no nosso estado, que passa uma época do ano bastante seca, com a umidade do ar bastante baixa, uma forte hidratação. Musculação. A musculação, a partir dos 35, 40 anos, é importantíssima e protege, inclusive, de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e como o mal de Parkinson. Então, a musculação é importante. Perda de peso, porque não é raro a paciente chegar nessa fase de 48, 50 anos, um pouco acima do peso. Se essa paciente chegar na fase da menopausa com o peso adequado para a sua idade, ela vai ter menos problemas do que para a paciente que chega acima do peso. E eliminar ou abandonar aqueles hábitos que fazem mal. Por exemplo, o tabagismo. Se a mulher puder abandonar o tabagismo antes de chegar na fase da menopausa, é algo muito benéfico para ela. Tá certo. Dr. José Ricardo, muito obrigado pela participação do senhor com a gente. Eu gostaria de agradecer o convite e sempre que precisar, nós estamos à disposição para discutir a saúde da mulher. Volte mais vezes. Muito obrigado.